Canção dos Empregos Canção dos Empregos Em um laboratório eu crio coisas novas E sabe o que mais também? Eu faço experimentos Você é um cientista! Com uma bela voz eu canto para todos E sabe o que mais também? Eu gravo canções Você é um cantor! Dentes com aparelhos eu deixo bem perfeitos E sabe o que mais também? Combato a dor de dente Você é um dentista! Fiz sobre várias coisas eu posso ensinar E sabe o que mais também? Trabalho na escola Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos Eu faço curativos E sabe o que mais também? Eu salvo muitas vidas Você é um veterinário! Você é um veterinário! Se você é um médico E sabe o que mais também? Você vê o que mais tem a cabeça? Cinco bebezinhos prontos pra dormir Um tem um cobertor, vermelho é sua flor Quatro bebezinhos prontos pra dormir Um pega um travesseiro e dorme bem ligeiro Três bebezinhos prontos pra dormir Um pega uma mantinha e deixa a cama forradinha Dois bebezinhos prontos pra dormir Um pega um lanchinho e come rapidinho Um bebezinho pronto pra dormir Tenho tanto sono, ele disse pra si A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Então construa com madeira Com madeira, com madeira Então construa com madeira, bela dama A madeira logo cai também Cai também, cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos, massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço Podem entortar 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 Ferro e aço Podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Seu Lobato tinha um sítio Seu Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaquinha Era mumu pra cá, mumu pra lá Era mua aqui, mua ali Todo lado mumu Seu Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um gato Era miau, miau pra cá Miau, miau pra lá Era miau aqui, miau ali Todo lado miau, miau Seu Lobato tinha um sítio Ia, 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 ô Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ô Era qua qua pra cá Qua qua pra lá Era qua aqui, quali Todo lado qua qua Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Você está dormindo? Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din, din, tom Din, din, tom Din, din, tom Din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os sinos tocando, os sinos tocando Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os sinos tocando, os sinos tocando Din, din, dom, din, din, dom A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Amanhã será Amanhã será O dia a ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Vamos saltar e aprender Rápido como um giro Que o nosso canto voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será O dia a ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sob o sol Vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será O dia a ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Mamãi 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 Um anjo para mim Um anjo para mim Alegre e tão linda De um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe Mamãe A melhor que eu já vi Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Nos pobre do frio Com coração quentinho E ler as melhores histórias E ler as melhores histórias Em quadrinhos Mamãe 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 Única você é Preparo o meu cabelo Preparo o meu cabelo Não deixo um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia Que combina com a blusa Mamãe Mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir Quando a noite surgir A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira Então construa com madeira Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos não ficarão Não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço podem entortar Entortar, entortar Ferro e aço podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Dance comigo Música 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 Balance os ombros, balance os ombros Dance comigo, dance comigo Pé direito à frente, pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta, dê uma volta Dance comigo, dance comigo Mão direita pra cima, mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura, mãos na cintura Dance comigo, dance comigo Gire e gire, gire e gire Isso é um tchá-tchá-tchá Bata os pés, bata os pés Dance comigo, dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Ó, 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 seu nome era bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era bingo A ponte de Londres está caindo! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, Bela Dama Então construa com madeira, com madeira, com madeira Então construa com madeira, Bela Dama A madeira logo cai também, cai também, cai também A madeira logo cai também, Bela Dama Construa então com massa e tijolos, massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos, Bela Dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, Bela Dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, Bela Dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, Bela Dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, Bela Dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, Bela Dama Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo G.O. 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O Nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo Somos sortudos O melhor milkshake Um bolo para seis Cada prato, todo dia, para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta E como empinar pipa Conto histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda a brincar Na rampa escorregar Irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Sempre protetor Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Quando eu precisar Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Irmão Irmão, irmão Irmão Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Do meu coração Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido A canção dos docinhos A canção dos docinhos Eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Você tem quatro Eu tenho quatro docinhos Mamãe não tem um docinhos Mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho quatro docinhos Mamãe não tem um docinhos Mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei Você tem três Eu tenho três docinhos Eu tenho três docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho três docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Você tem dois Eu tenho dois docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho dois docinhos Meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei Você tem um Agora todos temos docinhos! Esse cachorrinho! Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava, ui, ui, ui E à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é bringalhão Esse cachorrinho latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está Crianças comendo açúcar Patrick, Patrick Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Oscar, Oscar Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca David, David David, David Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Ha, 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 ha Irmã Irmã Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça, tortinhas Nós comemos batatinhas Comemos batatinhas E juntas cantamos canções Todo dia Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Me ajuda a escalar No alto a chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Compra docinhos Sempre com carinho Castelos bem altos Nós duas construímos Emelie, emelie Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Jolly, jolly Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Lili, li, li, li Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Abra a boca Sete dias da semana A semana tem sete dias Lá, 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 lá O primeiro dia de trabalho É segunda Lá, 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 lá Começamos na segunda Depois vem terça-feira Segunda-feira Terça-feira É o começo da semana A semana tem sete dias Lá, 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 lá Depois de terça Vem quarta-feira Lá, 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 lá E na sequência Quinta-feira Lá, 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 lá Depois de terça É quarta-feira Em seguida Quinta-feira Quarta-feira Quinta-feira São meio da semana Finalmente é sexta-feira Lá, 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 lá A semana tem sete dias Lá, 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 lá O fim de semana Começa no sábado Lá, 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 lá É sábado Domingo já vem É fim de semana Podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Aquela aranha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir A CIDADE NO BRASIL Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Sou um pequeno bule A CIDADE NO BRASIL Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Aquela aranha A CIDADE NO BRASIL Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha continua a subir Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir E aquela aranha continua a subir Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Família dos Dedos Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe Dedo, mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmão Dedo, irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmã Dedo, irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? B-B-Dedo, B-B-Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? B-B-Dedo, onde está? Transcrição e Legendas Pedro Negri